Na manhã desta quarta-feira, um terremoto de magnitude 5.9 atingiu o sudeste da Turquia, no distrito de Cali, conforme confirmado pelo Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo. O tremor foi sentido por volta das 10 horas da manhã, com epicentro na região leste do país. Não há informações sobre vítimas ou danos materiais, mas os moradores entraram em pânico. As autoridades estão avaliando as consequências do terremoto. O tremor foi registrado a uma profundidade de aproximadamente 10 quilômetros. O tremor também foi sentido em várias províncias vizinhas. Três edifícios colapsaram parcialmente, mas não houve perdas de vidas ou danos significativos. A região já havia sofrido com terremotos devastadores. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações, para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto